Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com as reportagens, as entrevistas e claro, um conteúdo todo especial que separamos especialmente para você. Mais informações você acessa bitcontv.com.br, nos segue também através das redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também o nosso canal do YouTube, é muito fácil, é só você pesquisar por bitcontv. Vamos agora apresentar para você um conteúdo especial que nós separamos para esta edição e claro, a gente traz especialmente para você. Nós vamos começar agora trazendo uma entrevista que a jornalista Melissa Bueno realizou com a Prefeitura de Caxias do Sul, ela conversou com a Grégora Fortuna dos Passos, ela é chefe de gabinete do Executivo e o objetivo é entender um pouco mais sobre o projeto de auxílio para as escolinhas de educação infantil que atendem ao município. A gente traz um trecho desse conteúdo e apresenta especialmente para você. Então, nós protocolamos na Câmara o projeto pedindo autorização legislativa para efetuar um pagamento, um título emergencial para as escolinhas conveniadas com o município. Isso porque, claro, no início da pandemia nós não estimávamos o tempo que as aulas ficariam suspensas e até no final de abril o próprio município imaginou que em maio já haveria o retorno e naquele momento o governo do estado então vetou esse retorno das escolinhas de educação infantil. Nesse momento nós precisamos então que o município se respalde e nós encontramos uma alternativa para que elas também possam manter o pagamento dos seus funcionários e o pagamento das suas despesas. Esse auxílio ele vai se dar em 50% do valor da vaga adquirida pelo município, da vaga ocupada pelo município nas 97 E agora é ele, né? O nosso coach financeiro Nathanael Buogo trazendo para você sua dica financeira. Nathanael é com você. Você já se imaginou fazendo cálculos financeiros de maneira prática e simples? No dia 30 de julho será realizado o curso de matemática financeira com a calculadora HP-12C, em que estarei revelando um segredo. O que que Batman tem a ver com a matemática financeira e a calculadora HP-12C, você sabe? Estarei revelando esse segredo no dia do curso. E tem mais, você pode participar e concorrer a uma vaga gratuita neste curso. Basta você seguir as redes sociais da Bit.com.tv, o canal no YouTube Inteligência Aplicada e as redes sociais, arroba Nathanael Buogo. E não esqueça de enviar uma mensagem no WhatsApp 549-9623-1503. Te vejo lá! E nós vamos agora trazendo o Marcos Vinícius Vaz. Marcos Vaz fazendo uma ampla análise sobre toda a rodada do gauchão, a quarta rodada, sua consolidação, averiguando números, observando o desenvolvimento das equipes, uma entrevista, uma reportagem, melhor dizendo, completa, uma análise que o Marcos traz sobre tudo isso. É o nosso setor de esportes da Bit.com.tv trazendo tudo isso para você. Marcos, é como você é. Tudo dentro daquelas projeções de dentro de campo e de fora de campo. Dentro de campo, Grenal, vitória do Grêmio 1x0. Não que a gente tivesse dito aqui em algum momento que o Grêmio iria ganhar o Grenal. Não. O Grenal, a gente sabe que há uma disputa muito forte pela grandeza das duas equipes, dos dois clubes. Um clássico tradicional e o Grêmio acabou vencendo. Foi superior ao Internacional dentro de campo. Nas questões dentro de campo, ganhou o Grêmio. Aí, sem nenhuma contestação. Claro que depois nós vamos falar das questões fora de campo, nessa rodada, e aí tem algumas contestações para o Inter. O jogo entre Ipiranga e Esportivo. Empate em 2x2, um jogo que teve muitos gols, alternâncias, assim, no placar. Mas, em se tratando também de duas equipes tradicionais do futebol no interior do Rio Grande do Sul, dentro de um resultado, assim, possível, para aquilo que o Esportivo vem fazendo, vinha fazendo até a retomada e também o próprio Esportivo. O Clássico Cajú deu Juventude. O Juventude foi superior à equipe do Caxias. O Caxias não conseguiu repetir aquilo que havia feito também até a paralisação. Toda aquela boa campanha, aquelas boas atuações, o Caxias não conseguiu diante do Juventude ontem no Clássico Cajú. E o Juventude acabou vencendo na estreia do técnico pintado e na estreia de muitos jogadores que vieram para reforçar o Juventude na sequência da competição. Quer dizer, esse aspecto da liberação de novas inscrições aí, no caso do Juventude, pelo menos nesse jogo contra o Caxias, no Clássico Cajú, e deixou uma grande perspectiva que realmente esses reforços vão acrescentar muito no grupo de jogadores do Juventude. E ontem acrescentaram. Eles tiveram, assim, um papel fundamental nesta nova fotografia do time do Juventude e das novas propostas técnicas, táticas, por parte da nova comissão técnica, que é comandada pelo técnico pintado. O São Luís venceu ontem à noite São José de Porto Alegre por 1 a 0. Foi a primeira vitória do São Luís. Aí uma particularidade. Até a parada da competição, o São Luís fazia uma péssima campanha. Parece que essa parada de quatro meses e uma semana fez bem para o São Luís, que conseguiu vencer a sua primeira vitória, obter a sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. E também o clássico do Rio dos Sinos, entre Novo Hamburgo e Aimoré, um empate em 1 a 1. Nós sabemos também da rivalidade que tem ali as duas cidades, a rivalidade, futebolisticamente falando, entre Novo Hamburgo e Aimoré, um resultado absolutamente também normal. Nas projeções das dificuldades técnicas e físicas, elas se apresentaram em praticamente todos os jogos. Os jogadores sentiram principalmente as questões técnicas, porque houve pouco contato dos atletas na curta preparação, tirando a dupla Grenal e o São José de Porto Alegre, que tiveram uma preparação mais longa, mas os outros clubes, numa preparação mais curta, não tiveram muito contato com a bola. Então, a gente notou ontem, nessa rodada toda, nos próprios jogos de quarta-feira, essa dificuldade técnica do contato dos jogadores com a bola, erro de passes, lançamentos, de conclusões no gol, enfim, esses fundamentos que requer técnica. Então, teve dificuldades, sim, que estão dentro dessa projeção, as dificuldades físicas e também as dificuldades técnicas. Fora de campo, não fiquei sabendo, não sei se houve a notícia de alguma, não só aqui em Caxias do Sul, mas em outras cidades, que estão sendo sede aí dessa retomada do Campeonato Gaúcho, não houve ocorrências no que se refere a algum problema no cumprimento dos protocolos estabelecidos para a realização dos jogos. Houve, sim, reclamação tradicional, o Inter perde o Grenal e reclama da federação, inclusive com um pronunciamento muito forte do Dalia Sandro em relação ao presidente Luciano Ox, uma acusão do presidente da federação de ser parcial. Aí, o treinador do Tassu Anó, O Codê, disse que o Inter foi muito prejudicado porque jogou num gramado ruim do estádio Alfredo, do estádio Centenário, o que não é verdade, o gramado do Centenário está bom, ele está feio, sob o ponto de vista de visual, mas está bom para a prática de futebol. Então, essas questões tradicionais do nosso futebol, de pressão, de jogar a culpa em cima de outros e não reconhecer aquilo que aconteceu dentro de campo, essa arte manha sempre foi muito presente no futebol do Rio Grande do Sul. Então, essas questões de fora de campo, tudo dentro daquilo que é a normalidade. Daqui por diante, Melissa, o Grêmio Internacional estão buscando locais para a realização dos demais jogos com o seu mando, o Grêmio está tentando levar para o CTL Dourado em Eldorado do Sul, é do Grêmio, a área lá, o prefeito já deu ok, não sei se o Grêmio vai realizar os jogos lá no seu mando a partir de agora, porque aqui em Caxias do Sul, segundo consta, não sei se isso já se tornou oficial, mas os jogos envolvendo o Grêmio e o Inter não serão mais permitidos aqui em Caxias do Sul. E tinha jogos, muitos jogos aí, de Grêmio Internacional, que já estavam pela tabela original projetados para serem realizados aqui. E o Inter está tentando, a cidade de Alvorada também no seu CT, a realização dos seus jogos, não está conseguindo jogar em Porto Alegre, está tentando levar para Alvorada, só que a Prefeitura de Alvorada não está concordando. Em relação à dupla Caju, a próxima rodada prevê Brasil de Pelotas e Juventude, o Brasil de Pelotas viaja hoje à tarde e fica concentrado em Canoas, não se sabe onde é que vai ser realizado esse jogo, anteriormente estava previsto para Novo Hamburgo, Novo Hamburgo está vetado, ninguém joga em Novo Hamburgo, o Brasil está esperando, assim, o parecer da Federação, aonde será realizado o jogo. Aqui no Jacone, com inversão de mando, não será possível, porque no mesmo horário, no domingo, quatro da tarde, tem o jogo do Caxias contra o Pelotas no Estádio Centenário. Então, dois jogos no mesmo horário, não será, não existe essa possibilidade. Então, o Brasil fica em Canoas, concentrado e aguarda no local, pode ser elagiado, pode ser Santa Cruz, não sei, aí vai depender desse ajuste que a Federação vai fazer. Mas o Juventude enfrenta a equipe do Brasil de Pelotas. E o Pelotas, conversei há pouco com o técnico do Pelotas, o Ricardo Cobalchini, e ele garantiu que o Pelotas viaja amanhã, concentra aqui em Caxias do Sul, para enfrentar domingo, quatro da tarde no Centenário, a equipe do Caxias. Existia também uma informação de que, em função do isolamento que ocorreu, dos casos de coronavírus no Pelotas, de que o Pelotas não iria poder se deslocar de Pelotas aqui para Caxias do Sul, mas o técnico Cobalchini confirmou que o Pelotas vai enfrentar o Caxias, mesmo diante de algumas dificuldades, na montagem do grupo de jogadores, na formação do grupo, porque alguns jogadores estão isolados em função do contágio do coronavírus. Então, tudo dentro daquilo que se projetava, se esperava. Graças a Deus, né, Melissa? Tudo ok. Nós tivemos, assim, um nível técnico na rodada, um nível técnico que não foi bom, mas também isso está dentro de um cenário em que a competição ficou parada por mais de quatro meses e a maioria dos clubes tiveram pouco tempo de treinamento. E nós vamos agora trazendo os detalhes da previsão do tempo para o fechamento do nosso Bit.com News, trazendo o resumo dos fatos. Temperatura marcando 24 graus em Caxias do Sul durante o seu pico mais alto registrado no dia de hoje. Alguns períodos chegaram muito próximo da casa dos 25 graus. O que chama atenção já é as possibilidades de chuva de moderada intensidade que podem atingir a região serrana para logo a partir das quatro horas da manhã. Período esse que as temperaturas já é para estar abaixo da casa dos 15 graus. O que chama atenção, né, e é interessante destacar, que logo após esse período as temperaturas começam a declinar. As temperaturas no amanhecer do sábado, perto das sete e meia, oito horas, é para estar muito próximo da casa dos 5 graus. Potencialmente ou na casa dos 7 graus. E aí, ao longo do dia, as temperaturas vão despencando, as temperaturas vão baixando. Durante o dia, né, claro, com as instabilidades e as chuvas que há de ver. Segundo a previsão do tempo, os volumes mais consideráveis de chuva serão distribuídos em outras regiões do estado. Mas o impacto dessa massa mais polarizada, mais gélida, atingirá todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Para o domingo, é um período de transição, muita nebulosidade nas primeiras horas da manhã, temperaturas beirando a casa dos 5 graus ou um pouco acima da casa dos 5 graus e gradativamente as temperaturas vão elevando-se acima da casa até mesmo dos 15 graus ao longo do dia. Por enquanto, hoje é sexta-feira, a gente está trazendo esses relatos. Pode ser que as chuvas que estão marcadas para a segunda-feira, inclusive chuvas de um bom e considerável acúmulo, algumas projeções mostrando até riscos de temporais. Pode ser que essas chuvas se fiquem antes, venham antes, né, em relação à segunda e possa ser que elas caiam até mesmo no domingo, no finalzinho da tarde. Aí trazendo alterações. A gente vai ter que aguardar e, claro, a gente vai experienciar tudo isso. A partir desta, do início da próxima semana, nós vamos ter chuvas, então, na segunda e na terça, com alguns possíveis efeitos pela quarta-feira de manhã. Mas isso é assunto para a próxima semana. Eu quero desejar para você um ótimo final de semana, tudo de bom, muito obrigado por você estar sempre acompanhando nossas programações, um ótimo final de semana para você e eu retorno na semana que vem com mais um Bit.com News, trazendo o resumo dos fatos. Mas você não ficará desamparado, você terá mais informações assistindo bitcontv.com.br, nos seguindo através das redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também o nosso canal do YouTube. Um grande abraço e uma boa noite.